Bom dia meninos e meninas! No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre os adubos que eu mais uso aqui no meu jardim. Então hoje, ainda falando sobre adubo, eu vou mostrar para vocês qual o melhor adubo para usar em cada planta específica. Mas primeiro, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo e se inscreve também. Então vamos lá, o que interessa! Primeiro, você tem que conhecer a sua planta. Você quer destacar muito as folhagens? Ela é de flores, ela tem crescimento rápido, lento. Então isso vai depender da sua planta. Por exemplo, eu tenho aqui esse lado que eu destaco as folhagens, né? Como esse filodendro, alocáceas, samambaias, jiboia. Então, o que adubo é mais indicado para essa planta aqui, que eu quero destacar e embelezar a folhagem? É o esterco de ave. Porque o esterco de ave, como eu disse, ele é bem concentrado em nitrogênio. Ele é o dobro que o esterco de gado. Ah, eu não tenho esterco de ave, eu tenho esterco de gado. Então usa o esterco de gado. Mas como eu tenho muita planta e é mais acessível para mim o esterco de ave, eu uso bastante aqui o esterco de ave. Você pode combinar o esterco de ave, a farinha de osso, tá? Principalmente se a planta, ela recebe muito sol. Então, farinha de osso, que tem calço também. A farinha de casca de ovo, ela também é muito boa para plantas que pegam sol. Que não é o caso dessas aqui, né? Elas são mais de sombra. Mas agora eu vou dar outro exemplo para você estar usando o esterco de ave. A hortinha. Você tem uma hortinha, tem pé de tomate, tem manjericão, tem cheiro verde. Aqui a gente chama cheiro verde, mas também chama como coentro, cebolinha. Eles amam o esterco de ave, gente. E use também com a farinha de osso, com a farinha da casca do ovo. Porque são plantas que pegam muito sol. Preciso de sol, né? Para crescer e desenvolver. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho também um vídeo. Deixar o link para vocês verem como faz a farinha da casca de ovo. Esse aqui está misturado com a farinha da casca de banana. Que é muito bom também para a horta. Esses aqui, que eu estou mostrando, você pode usar sempre como manutenção, tá? Naquele espaço de tempo para fazer o adubo orgânico com os estercos e tudo. Mas você pode estar usando nesse meio tempo. Como manutenção, essa aqui. Mas eu tenho aquela planta que eu quero destacar as flores. Ela não está florindo. Está florindo pouco. Então você pode usar, além do esterco de ave, quando você for alternar com outros, né? Mas você, logo de cara, pode adubar com a torta de mamona. Ela é excelente. Ela tem uma liberação um pouco mais rápida que o esterco de ave, viu? E a torta de mamona, ela dá um excelente resultado nas flores. O humo de minhoca também é excelente. Principalmente para roseiras. Gosto de humo de minhoca. E você combina, gente. Pode combinar com farinha de osso. As plantas vão mostrar toda a sua floragem. E você vai ficar maravilhada. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é o amor agarradinho. Aí você tem aquele lírio da paz que não está florindo. Esse aqui, ó. Ele deu bastante flores. Eu já tirei algumas. Esse aqui já está verde. Está velho. Olha o tamanho das flores que ele deu. Aí, olha. Já está precisando de uma adubação de novo. Ainda soltou outras flores aqui. Não muito grande. Porque esse aqui é o lírio da paz gigante. Ó. Você está sendo bastante folhas. Tem outro para ali também. E o lírio da paz. Você pode adubar. Eu tenho um outro vídeo dando um adubo de emergência no lírio da paz. Para ele flore logo. Vê lá. Dá uma olhada lá no vídeo. E esse aqui eu adubei com a torta de mamona e farinha de osso. Eles amam também. Viu? Essas helicônias também. Ela está na florada dela. Não é hora de adubar mais. Ela foi adubada. Bastante flores. Olha. Essas helicônias genzíber. Chamadas também de xampu. São plantas que a gente quer destacar as flores. Então, um mordim minhoca. Torta de mamona. Eu gosto muito da torta de mamona. Então, há algumas exceções de planta que elas preferem de humus de minhoca. Como as roseiras. As roseiras amam o humus de minhocas. Você pode adubar ela sempre com o humus de minhocas. Revezar também com a torta de mamona. Isso aqui também já está no finalzinho da florada dela. Mas ela ainda está saindo bastante botões aqui. Outros aqui brutos. As orquídeas também gostam de humus de minhoca. Agora eu estou passando com o humus de minhoca. Bem, o que isso quer dizer? Algumas plantas, pessoal, não gostam de esterco. Ou não vou muito bem com a torta de mamona. São as plantas que têm um crescimento mais lento. Bem lento. Como cactos, suculentas. Então, você vai adubar com o humus de minhoca. Essas plantas são de terras áridas, com pouco nutriente. Mas não quer dizer que elas não precisam ser adubadas. Então, você vai adubar com o humus de minhoca. Plantas com um crescimento bem lento. Essas aqui também eu adubei com o humus de minhocas. Suculenta, babosa, bromelhas. Mas, Alane, tem algumas plantas que fica difícil estar adubando. Não dá para remexer a terra, a bromélia, os tipos de viados, a mambaia. Como você pode fazer? Você pode diluir o esterco de ave. Essas plantas que requem mais nitrogênio também. Você pode diluir na água. Deixar ali por um ou dois dias. E regar a planta. Se você não quer cavucar lá na terra, o vaso fica difícil, você pode regar. Tem essa opção também. Eu tenho até um vídeo que eu faço isso no Lírio da Paz. Agora, eu quero dar uma observação. Se você vai adubar com a torta de mamona. Então, a torta de mamona, você tem que ter um certo cuidado. Não vai colocar só na superfície, sem nenhuma camada morta por cima. Ou terra, ou palha por cima. Tem que ter cuidado. Se possível, você coloca um pouquinho abaixo da superfície da terra. Você vai cavar um pouquinho a terra assim. Espalhar. Espalhar com um pouco de terra vegetal. Porque a torta de mamona, ela cria um mofozinho por cima. A decomposição dela cria um mofo. Então, não fica muito legal. Você também perde parte dos nutrientes do adubo. Então, você vai colocar uma cobertura morta por cima. Principalmente, se você tiver pets em casa. Também tem que ter cuidado. Porque atrai muito o cheiro. E é tóxico para eles. Então, você mistura. E ainda mais se você misturar com farinha de osso. Então, você vai... Essas aqui são minhas rosas do deserto. Pequenininhas ainda. Você vai misturar na terra vegetal. Torta de mamona, farinha de osso. E colocar uma cobertura morta. Viu, gente? E aí, gostou do vídeo? Então, curte e comenta. Que eu vou ter o prazer em responder para você. E não perde o próximo vídeo também. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.